E a sua família, como é que você tem, conversa bastante com eles, tipo, por que você tá com um brasileiro aqui no Brasil fazendo comédia, não sei se, talvez se perguntasse pros pais, talvez não seria o plano, né, pra filha deles, né? Não, como eu disse, não. Não, eu cheguei na Alemanha falando que eu namoro agora um brasileiro, a primeira coisa, eles achavam primeiramente que o Juliano era negro, era preconceituoso pra caralho. Não que fosse um problema. Não, mas aí a outra coisa é que, não sei, eles não esperavam nada, na verdade, aqui no Brasil. A minha avó achava que eu iria agora morar com os macacos, não sei, virar mendiga. Ela acha que a gente anda com o bicho no ombro, macaco no ombro, arara, tá ligado? Eles tinham conhecido que a capital é Buenos Aires, a gente fala espanhol. Não, eu precisava, tipo, manter calado de todos os perrengues que a gente passou aqui no Brasil, até o ponto que deu certo, né? E agora tá tudo certo, todo mundo feliz, que tá... Ah, já entendeu. Quando a gente veio pra cá, velho, a gente ficou na... Viram que as coisas tão acontecendo, né? Sim, sim. É quando alguém desadaria... Na verdade, todo mundo fez um perfil no Instagram da minha família por causa de mim, ninguém teve antes o Instagram, né? É, pra acompanhar elas. Ela não tinha Instagram quando eu conheci ela. Eu fiz o Instagram dela, o Facebook, o WhatsApp, eu conversava com ela por SMS, quando eu conheci ela, tá ligado? Mas no início, assim, a gente passou um puta perrengue, que a gente veio pra São Paulo e ficou morando um, dois meses nos fundos da casa de um brother que eu conheci na gringa lá, em Auckland, na Nova Zelândia. E o cara mora aqui na Vila Mazei. Bruno, salve pro Bruno aí, gente boa. Advogado também, auxiliou a gente. Vila Mazei, Zona Norte. É, Zona Norte. Auxiliou a gente aí no rolê do relacionamento. Já mori na Vila Mazei. Não, mas, por exemplo, a minha família, também, só a minha tia que me visitou uma vez aqui no Brasil, o resto nunca vi. E acho que, inclusive, por causa dessa experiência da minha tia, porque não foi muito bom. Porque ela veio na época do perrengue. Não, é, porque ela vinha... Ela cometeu um grande erro quando ela veio pra cá. Time, né? Ela quis, não sei, gastar menos com o hotel, aí ela pegou um motel. Só que nasceu na Norte, entendeu? Sabe aquele chão de Tietê, podre, que fica ali em volta do lugar? Ela alugou um bagulho ali, velho. Aí a gente, depois, a gente alugou também um carro no Rio pra passar um pouco. Aí a gente entrou pelo GPS diretamente na favela, confusiu assim. Que é muito fácil errar uma rua já não. Cara, a gente, eu lembro até, o tio dela jogava um jogo que se chama Geocaching, que é um jogo de GPS, que existe desde o ano 2000, assim, quando liberaram o GPS pro Civil, que antes era só militar o uso do GPS. E aí quando liberaram pro Civil, eles criaram um jogo online onde as pessoas escondem coisas pelo mundo, assim, escondem, sei lá, sabe aquele negocinho do Kinder Ovo, aquele potinho do Kinder Ovo? E aí ele botava um código ali dentro, e se tu achasse, tu pegava esse código, botava no site e ganhava pontos, assim. E aí existe um campeonato mundial disso aí, chama Geocaching, e o tio dela é viciado. Todo lugar que ele visitava aqui com a gente no Brasil, ele queria procurar. Cara, eu fui na Avenida Paulista com ele, vários negócios escondidos na Paulista, assim. Caralho. Bagulho bizarro. Às vezes tem dinheiro, às vezes tem presente, às vezes tem umas coisas assim. Em Floripa, eles fizeram, eles escondiram em forma de golfinho. Se tu vier de mapa de cima, tu vier um símbolo de golfinho. É, porque tu consegue ver no mapa, assim, onde é que estão as coisas aí. Tem um cara que escondeu em forma de golfinho, assim, no mapa. E aí ele, no Rio de Janeiro... Tem que ser muito nerd, né, Paul? No Rio de Janeiro, querendo procurar, né? Nossa, meu Deus. Cara, a gente descendo o Corcovado ali, ele entrou numa rua que tinha uma viatura fechando, bloqueando, ele teve que passar pela calçada, só que a viatura não tinha ninguém, não tinha um policial dentro. E já tava ali pra fechar, pra tu não entrar ali, tá ligado? E a gente entrou. A hora que a gente passou a viatura e passou uma construção, saiu um cara da construção com dois fuzil. Um cara, dois fuzil. Assim, e apontou pra traseira do carro, assim, a gente descendo o morro. Daí ela e a tia dela que virou, tem um cara com arma aí. Eu falei, um cara com arma onde? Eu olhei assim, maluco. Aí o tio dela, o que que eu faço? Eu falei, cara, para. Para. Aí ele parou. Aí ele, o que que eu faço agora? Eu falei, dá bem devagarinho a volta. Aí ele começou a fazer a volta, bem devagarinho. E sorte que eles tudo moro assim, dá pra ver que era turista otário, tá ligado? Cara, eu quero adotar já. Mas nem tentaram fazer a volta. Não, não, aí a hora que ele viu que a gente tava fazendo a volta, o cara voltou pra essa construção, a gente saiu. Com o cu na mão. Aí tipo, no final a gente foi até pra Forte Iguaçu, mas quando a gente voltou, a minha tia quis ver uma praia. Só que a praia mais próxima era de São Paulo, né? Então, não é nada de nenhum, né? A minha mar reconhece essa praia. A minha mar é. A grande é topíssima.